Pessoal das Minas Gerais, recebi hoje uma carta do governador Zema, me pedindo voto a favor da reforma da Previdência do Bolsonaro. Claro que já respondi para ele por escrito, não terá o meu voto, voto contra a reforma da Previdência. E explico por quê. Ela prejudica os mais pobres, os trabalhadores e o povo. Bolsonaro mandou essa proposta covarde para cá e ela retira direitos. Uma pessoa para aposentar terá que ter 40 anos de contribuição para ser integral. Só isso justifica a gente não votar. Mas o saco de maldades é maior. E agora o governador Zema quer que a gente inclua ainda os servidores públicos municipais e estaduais na reforma. Não, Zema. O problema de Minas Gerais, e ele é real, vocês diziam que não era, mas ele é real, é um problema não dos servidores públicos, é falta de arrecadação. Por que você não vem aqui em Brasília e debater o fim da Lei Candir? Só aí nós teremos uns 6 bilhões para cobrar dos seus amigos empresários, da Vale, os cafeicultores poderosos que fazem exportação de produto. Esse vocês protegem. Agora, quer colocar a culpa e tirar o couro das professoras, dos professores, dos médicos, dos trabalhadores da saúde, do SUS? Não. Da segurança pública? Não. Com a gente, não. Voto contra. Voto contra. Voto contra. Voto contra.